Prepare os corações Gente, vocês sabem que eu sou um bom garfo Aliás, eu tenho uma fama péssima nesse sentido Porque eu amo comer, eu amo uma coisa gostosa E hoje eu tô num espaço super especial Que eu quero dar as boas-vindas aqui no Feminíssima Que é a Siri Lando A Siri Lando tem apenas um mês e meio de vida Está aqui na Anitta Garibaldi, no coração da Anitta Garibaldi E eu estou com a proprietária aqui, que é a Karen Karen, super bem-vindos, não é? Ai, obrigada A gente tá muito feliz de estar firmando essa parceria com vocês Feliz de estar recebendo a Feminíssima aqui em casa Digo, aqui em casa, porque é a tua casa Tanto eu quanto o Bruno, que é o meu sócio E espero que isso fique... Não, eu espero que o programa traga muita sorte pra vocês E vocês sabem como é que começou esse namoro, gente? Eu fui no sapateiro, aqui do lado E resolvi entrar pra ver o espaço Comprei uma casquinha de Siri E pra minha surpresa, eu levei pra minha casa Porque a gente pode levar os produtos pra casa também Foi a melhor casquinha de Siri que eu já comi na minha vida E olha que eu já comi casquinha de Siri, cara Maravilhosa, eu fiquei apaixonada E aqui, quem nos acompanha aqui há 16 anos Sabe que tudo que a gente mostra aqui São coisas que ou eu experimento Ou que me indicam e que realmente tem o aval da gente E a Siri Lando é um desses espaços que a gente se apaixonou Ai, que bom Na verdade, assim, nós começamos com a Siri Lando há um ano e meio Somente com delivery, teleentrega Que foi num período bravo aí de pandemia Sim E essas casquinhas de Siri, eu conheço há muitos anos Muitos anos que eu sou consumidora Mas nunca tinha me dado a ideia de comercializar essas casquinhas E aí, no início, então, lá de 2021 A gente pensou, né, amigos meus Eles falaram, mas casquinha é tão boa Porque tu não pensa em vender, tu conhece o dono da fábrica E eu, quem sabe, né E fizemos um teste Uma venda pequena no meu condomínio Que assim, em menos de uma hora se esgotou Recompramos E aí começamos, então, a vender A colocar no mercado, né Atender Porto Alegre Atender Porto Alegre e Grande Porto Alegre E aí, junto com as casquinhas A gente foi agregando outros produtos Claro que tudo produtos que a gente ia buscar Pensando, assim, né A ideia, eu imagino, que tenha sido trazer um pouquinho Daquele clima tritoral Eu sou extremamente praiana Pra cidade, não é Porque, se virando aqui, quando a gente entra A gente sente Esse clima, né Esse clima de praia, não é Tanto no deck ali fora Quanto aqui no mesa de recoração Porque tem um espaço fechado também E a decoração é toda nos remete a isso A gente quis fazer um ambiente, assim Que as pessoas se sentissem à vontade Um ambiente agradável E que, ao mesmo tempo, refletisse essa coisa da praia Ficou uma delícia Então, tanto eu quanto o Bruno A gente gosta muito Desse clima E eu vejo, assim, que as pessoas também estão gostando Então, isso que é bacana A gente sentia esse resultado Esse retorno no trabalho que a gente fez aqui de dois meses Pra criar, assimilando, o espaço físico, né E vocês têm o espaço externo Que tá lindo, por sinal O mesa lindo Pra quem não quiser ficar na rua Ou se tá chovendo Ou se quer fazer uma reunião mais privada, não é Sim, é E também a gente tá recebendo bastante reuniões de grupo, né A gente tem Wi-Fi Então as pessoas vêm fazer reunião de negócios aqui Também são bem-vindos Agora, delícia mesmo É a gente vir aqui da tardezinha E ficar naquele deck ali com amigos Tomando uma cervejinha Comendo uma casquinha de siri Noel, os bolinhos Me fala um pouquinho do cardápio de vocês, Karine Então, Karine A gente montou um cardápio bem diversificado, né Que seria pra atender vários gostos, né Porque nós começamos com os frutos do mar Mas nem todo mundo gosta Depois dos frutos do mar, que são todos de Santa Catarina A gente trabalha tudo com o produto Santa Catarina A gente introduziu a linha oriental Então a gente tem os rolinhos primavera e as giosas As giosas estão sendo sucesso absoluto aqui As pessoas gostam muito e é muito prático também Levam pra casa e agregamos pra quem quer uma comida mais substância, né As massas artesanais Então dá pra almoçar, lanchar, fazer happy hour e já tá Sim, o lanchar não tava na nossa proposta inicial Mas como a gente tem o deck e fica aberto As pessoas vêm de tarde e querem tomar um cafezinho Querem tomar um cappuccino, um chazinho Mas dá pra pedir uma coxa creme Não dá pra pedir? Gente, a coxa creme E fica aqui a dica, ó A gente encontra muito em São Paulo E aqui na Cirilando tem Porque o Bruno é paulista e ele tem que trazer, né Aqui é novidade É um Bruno é paulista E além de paulista, ele é apaixonado por gastronomia E ele desenvolveu a receita aqui pra nós Que maravilha Então, desde a semana passada A gente tá servindo a coxa creme E já tá assim Ele faz e esgota, ele faz e esgota Então assim, ó, gente Dá pra vir comprar Consumir em casa Mas dá também pra desfrutar desse espaço Incrível que a Karen e o Bruno idealizaram E a gente se sente um pouquinho Assim, fora da cidade aqui dentro Incrível que pareça, não é? Karen, assim, ó Quero te agradecer aqui no programa Agradecer a tua presença aqui Dá as boas-vindas pra vocês Obrigada E toda semana a gente vai estar falando de Cirilando Mas não espere só pelo domingo Pra ouvir falar de Cirilando Venha bater o ponto aqui também Porque com certeza Aqui vai ser o QG De muito gaúcho Aqui de Porto Alegre E aí E aí